Com a minha viola Parabéns meu pranto Vou falar agora Que o livro santo Santa escritura É a vida bendita É a verdade pura A voz de Deus escrita Viva minha alma A voz do Senhor Tua mensagem alegre A voz do Senhor A voz do Senhor A voz do Senhor A voz do Senhor A voz do Senhor